Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios, pintores e inventores de todos os tempos. O enigmático sorriso de Mona Lisa impressiona até os dias de hoje. Ela começou a ser pintada por volta de 1503, encomendada pelo nobre Francesco del Giocondo. O quadro seria o retrato de sua esposa, Lisa Guernadino. Segundo alguns pesquisadores, o misterioso sorriso retratado no quadro não seria de uma mulher, mas sim de Jean Giacomo Caprotti, aluno e suposto amante de Da Vinci. A descoberta foi feita por pesquisadores através de uma câmera em espectral, mostrando outras camadas pintadas, revelando a verdadeira face de Mona Lisa. A Mona Lisa seria um andrógeno, uma mistura com a cabeça, corpo e cabelo de Lisa, e o olhar e o sorriso de Jean Giacomo.